Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, tá vendo aqui mais um vídeo de GTA 5 no Playstation 4 Que bosta, vamos lá Que bosta, é a intro mais bosta que existe na face da terra Isso é um pau no cu, é que você é o rei do rage, entendeu? Aí você tem que aparecer lá atrás mesmo, seu trouxa Porra, eu tinha que vir direto na barraca Gabriel é rei do rage, só sabe da... Os caras embucetou lá na frente, mano Mano, eu tô atrás aqui que eu bati na barraca do seu Zé louco ali Pronto, agora eu tô em último, não mais não Caralho Do cacete isso aqui, hein Ah, vai tomar no cu Oi Igor Tem árvore, só sei disso Oi Oi Igor Oi Depois você vem mata-mata comigo ou alguma coisa na sessão de matar Por quê? Ah, só pra mim ver como que você joga Eu não jogo nada Você tá desafiando alguém que não sabe jogar Eu também sou molinho, velho Não, eu não gosto de mata-mata não, eu passo muita raiva com mata-mata Caralho, que saco isso aqui, alguém já passou? Nossa, o Léo já tá uma volta na minha frente Caralho, vai tomar no cu, velho Até agora eu não passei disso aqui Ah Olha isso, velho A rampa tá me travando ali, velho Ah Ah, vou tomar a Nc, não fiz nem a primeira volta Ah, não, vou repetir essa porra de GTA Não quero nem saber Foda-se Ah, consegui passar agora, que inferno Vai tomar no cu, caralho Nossa, Piel Acabei de ver uma coisa Tá ligado aquela bolsa da... Eu fui o único que tomou a Nc nessa merda Repeti GTA Ui, ui, ele tem um traje invisível Não joga não, eu não joga essa pessoa Eu jogava muito no PS3 Por que o meu carinho tá balançando a cabeça no parque? Porque ele não me... É GTA? É claro Nossa, todo mundo foi de T20, menos eu não Nossa, mas não foi de T20, que merda Bomba, 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 bomba Pelo amor de Deus, bomba Isso, beleza Olha quem está em primeiro, jovens Olha quem está em último, jovens E eu vou explodir esse Nunes agora Ai, novinha Ai, novinha Ô, filho da puta Vai furar o final da sua tia Ô, seu... Eu vou furar o final da sua tia Foi ideia Ah, furar o meu pilhão Furar o meu pilhão Furar o meu pilhão Furar o meu pilhão Ah, não, não, não Tem um cara furando o pilhão todo pra mim, velho Ô, Leal, você pode escolher, mano Eu posso fazer com você o que você quiser Tipo assim, você pode vir em RNG Você pode vir em sessão Que eu vou tomar um pouco Mano, eu vou fazer de primeiro Eu tô tão concentrado aqui Que vocês não têm noção Ah, que carotário, mano Ah, foi o Rinho Ah, é, de primeiro É de primeiro É de primeiro Eu não acredito que é de primeiro Ah, você me expulsou Me expulsou Você me matou Ah, mas eu vou ficar em último nessa Se fosse padrão Otários Ah, acabou Me de primeiro, cuzão Que, cuzão Andresos E aí Eu não acredito que é de primeiro Eu não acredito que é de primeiro